Uma boa notícia, você lembra daquele acidente que aconteceu entre Varginha e Três Pontas, onde uma mulher perdeu a vida? Os dois filhos dele estavam no carro e um deles que ainda estava internado, graças a Deus, recebeu alta. Ô tristeza naquele dia, viu? Ô coisa triste desse acidente aqui, recebeu alta. Vamos mostrar para o pessoal? Bota no ar aí. Teve alta em Belo Horizonte o menino de 10 anos que sofreu um acidente na MG 167 entre Varginha e Três Pontas. Além da criança, estava no carro o irmão dele, de 8 anos, que teve ferimentos, e a mãe, Gleise Marresende, que morreu no acidente. A mulher estava com os filhos. Eles voltavam de Campo Belo e seguiam para Varginha. Após passar por Três Pontas, o carro bateu em um caminhão, no sentido contrário. Teve a hipótese de que a mulher teria feito uma ultrapassagem em local proibido. Mas o laudo da polícia civil apontou que o carro em que Gleise e os filhos estavam foi atingido por uma van antes de bater no caminhão. O documento mostrou que a suspeita mais provável é que o veículo dirigido pela mulher seguia para Varginha e invadiu a contramão depois de ser atingido por essa van. Com isso, Gleise perdeu o controle e bateu de frente com o caminhão no sentido contrário. Mas a família ainda aguarda pela conclusão do caso. As duas crianças já estão com a família na cidade de Campo Belo. Olha que tristeza, gente. Isso aí foi muito triste, viu? Foi numa segunda-feira, se eu não me engano. Foi numa segunda-feira, se eu não estiver enganado. Que pancada que foi. Ai, ai. Meus sentimentos. Meus sentimentos. Mais uma vez, os familiares. Que coisa. Graças a Deus a criança recebeu alta que estava no carro. Está bem. Graças a Deus. Graças ao bom pai todo poderoso. Você vai vendo a imagem triste, 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 triste. Vamos, pronto. Tirar já. Graças a Deus.